Estás aqui, a gracinha da Posso sentir teu perfume Estás aqui, mãe do meu Senhor Vem ficar perto de mim Estás aqui, a gracinha da Posso sentir teu perfume Estás aqui, mãe do meu Senhor Vem ficar perto de mim Cheiro de rosas nesse lugar Maria aqui está E o Espírito de Deus descerá Cheiro de rosas nesse lugar Maria aqui está E o Espírito de Deus descerá Cheiro de rosas nesse lugar Maria aqui está E o Espírito de Deus descerá Cheiro de rosas nesse lugar A rainha presente está Pentecostes acontecerá Amém 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 Amém